Daniela é de Brasília e conta que em três anos já recebeu cinco crianças que precisaram ser retiradas de casa por conta de violência doméstica ou algum outro tipo de risco. Foi um período maravilhoso porque essas crianças às vezes chegam adoecidas, né? São crianças às vezes que chegam com muitos sofrimentos e você pode fazer um trabalho, pode ajudar, pode amar, criar todo um lar, né? Para que ela se sinta aconchegada ali, né? E quando vão embora vão de uma forma muito diferente, vão seguras. Profissionais como psicólogos, assistentes sociais e conselheiros tutelares estão sendo preparados para atuar no programa piloto Família Acolhedora, que em Goiás vai começar por Aparecida. A ideia é que essa criança deixe de viver numa instituição e possa vivenciar um ambiente afetuoso no meio familiar. Vamos assistir a família que acolhe e a família de origem que tirou a criança por um direito violado e que essa família precisa ser assistida para que depois ela possa retornar à família de origem. Se não puder retornar, ela vai para o outro caso que é a adoção. O serviço de acolhimento ainda está em fase de implantação, mas a previsão é de que em 60 dias a primeira família de um total de 15 já esteja disponível para oferecer lar temporário para crianças ou adolescentes. O serviço oferece ajuda financeira e assistência para reestruturar também a família de origem dos acolhidos. As pessoas me perguntam e falam para mim, mas você vai receber essa criança e depois de ela ficar um ano ela vai embora. E você como é que fica? Então eu digo, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre uma criança. É melhor ela estar dentro da minha casa do que ela estar no abrigo. Costuma-se dizer o que a gente aprendeu aqui hoje, inclusive, que amor não é um sentimento, amor é um compromisso. Obrigado.